Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, gostou? Fala galera, deixa eu já falar logo como é que é o vídeo, porque eu acho que já estou chocando, os cachorros escutam quando eles passam na rua de trás Eu senti já Eu vou trolar ele que eu fudi com o joelho, entendeu? Porque ele está o dia que ele está lá de casa e quando ele acordou, eu já saia assim Ai meu joelho Mas já saiu enganando ele Só enganando ele Fé, ele está chegando Me dá o celular, eu vou subir lá em cima, vou maquiar o joelho E vou sentar aqui que nem coitada a hora que ele chegar Para ele acreditar que está fudido E você vai dizer para ele que a gente veio do hospital e que meu joelho está fudido Beleza? Então fica aí Olha o barulho da camioneta Vai lá, vai lá, eu vou subir lá em cima Ai, não está dormindo? Já melhorou Galera, vou fazer uma maquiajona, tipo, rapidão, rapidão, rapidão O que eu tenho aqui para maquiar meu joelho? Espera aí Deixa eu ver aqui Esse vídeo tem que ser rápido, porque ele está chegando Ai meu Deus Gravar Ai, espera aí Vou pegar aqui, ó Vou pegar aqui Escuro Vou tentar maquiar meu joelho para ele ficar escuro, sabe? Ai meu Deus Acho que esse Eu peguei o pincel errado Tem que ser um pincel mais Acho que esse pincel aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí eu filmando os negócios errados Ai meu Deus Eu não sei mais gravar Me ajuda, Senhor Aqui, ó, gente Acho que vai dar bom, né? Tem que pintar mais, espera aí Pinta mais, pinta mais, pinta mais Pinta mais, pinta mais, Janaina Ai, ó A camioneta está entrando A camioneta está entrando Precisava de roxo Roxo Eu tenho um roxo Cara, onde é que eu tenho uma cor roxa? Aqui, ó Ai meu Deus Eu tenho que ser rápida Peraí, galera Meu Deus Uma mão só é foda Eu precisava de um pincel menor Desse aqui Aí, ó Vamos lá Será que ele vai cair no meu, gente? Será que ele vai cair? Será que vai dar para enganar? Mais roxo, mais roxo Mais roxo, mais roxo Tem que deixar, tipo Bem roxo, entendeu? Bem roxo Fodeu o joelho de vez Ele não vai ver que isso aqui é maquiagem Tá pronto, ó O Jonathan chegou Eu vou no banheiro Não, eu não vou no banheiro Vou deitar Vou deitar aqui Peraí, vou deitar aqui Vou deitar aqui Não, eu vou descer Eu vou descer Não, eu vou descer Vou deitar aqui Não, eu vou descer Agora o que? Não, eu vou descer Não, eu vou descer Já é Ai Pega o celular Pega o celular Pega o celular Ai, a flor Meu Deus Pega o celular Meu Deus Eu sou doido assim Eu falei Que você pode dar um fons aí, né? Grava tudo aí, Beto Grava, grava tudo Pode gravar? não grava a relação dele pra ele ver pra galera ver o que que ele fez com o meu joelho tudo por causa do celular por causa do celular me ajuda olha lá ó tô me fudendo vai por causa de você vai meu por que me fudendo por causa de você porque eu vou comprar um celular pra ti se eu não compro pra ti já é reclamar o que é isso aí eu fui no hospital hoje eu fudei o meu joelho lá acho que soltou até um parafuso nossa senhora eu tô preocupado com as minhas coisas e como é que eu vou gravar agora como é que eu vou limpar a casa olha lá tá feio né tá doendo ai não me conta amor para não tortura ele é torturador cara agora tá doendo pra caramba nossa meu deus acabou com o joelho hein eu falei pra você eu acordei mancando o café ai tá doendo machucado é o joelho quebrado o remendado esse joelho todo remendado tá doido tá doendo mas para esse aqui não amor não o café ó galera vocês tão vendo como é que ele é comigo eu passei o dia todo no hospital ele vai ter que voltar lá tá tudo gravado o médico fazendo exame eu tô muito estressado eu tô muito estressado eu tô acreditando mas ele vai me tortura que tu morre da cara que ele tá cuidando agora ó agora ferrou o tio nossa eu morro nossa eu morro nossa eu morro nossa eu não precisava disso toma isso aí logo meu ai caramba nossa como tá doendo o que que você fez isso aí e foi lá na caverna a hora que eu bati o joelho que eu falei pra você que tava doendo sério mesmo sim ô louco e esses outros rostos aqui também foi tudo lá nossa tá vendo como foi sofrido tá bem frio mesmo né não tô brincando tira a cabeça que eu precisava que você me ajude como trocar o pneu do carro e aí a gente não consegue nem andar eu não consigo nem andar você tá aleijada tá e agora que eu tô mais ou menos isso aleijada tá tu fez comida pra nós nossa meu deus cara agora por causa dos joelhinhos vai ficar olha o estado que tá no joelho que estado o que não a gente chegou agora quase nem tá doendo não toca amor tá doendo tá não não tá olha o roxo que tá ali você não vai tá doendo para palhaço depois de eu passar um um creme ou alguma coisa não faça um produto porque eu vi que você ia passar amor pare de me judiar não 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 vai jogar você tá louco sai fora não vai jogar a cama inteira ai 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 eu falei ali tem nada accalال cê acha que tu vais me enganar q quem cheio de que cê ta indo eu tô voltando olha ai tu contou pra ele né café eu não contei nada tu contou pra ele né café tu phase que disse que tu falou pra mim sobre isso Eu não contei nada. Ele contou, né, amor? Não contei. Mentira dele. Sai, café. Tu não vai mais gravar comigo, sabe? Ah, eu me arrependi de trazer você pra gravar. Você roubou meu carro hoje e me dedurou pra ele. Ah, tomar banho vocês dois. Sai fora, palhaçada. Não posso nem gravar um vídeo, nem uma trollagem direita. Vendo, galera? Foi querer gravar um vídeo aí e trollar o Jonathan pra vocês pra comemorar o celular novo. E o Boca Aberta do cafezinho vem fazer palhaçada comigo. Também não gravo mais com o café. Se o café voltou pro canal, já também já saiu do canal, já. Já não quer mais palhaçada. Ah, ferrando com o vídeo dos outros.